Música Olha o vacilo, perdeu o meu ladrão Já tá essa equipe, quem é chegando? Olha os vagabundos, pode inventar o primeiro gol pra aqui daí No gol, no gol, no gol Gol E aí É, todos os vagabundos E aí Com os vagabundos! Aura o nome da criança! Pero liberdade para a equipe! Com os vagabundos trabalhar!